Música Nós estamos na finalíssima, na semifinal, entre a nossa escola, aqui o Veronese e aqui o Maria Amélia com o Murilo Nós começamos, já sabemos qual é o esquema, aqui responde ou paga o mico Quem responder primeiro, mão na mesa os dois, com calma, atenção a pergunta, preciso de bastante atenção Mão na mesa Murilo, mão na mesa Kawan No filme Ted, um homem de meia idade que se recusa a se tornar adulto, foge dos seus compromissos pessoais Para usar drogas, junto com um urso de pelúcia A perda da noção de tempo e espaço é uma característica comum do uso de que droga? Responde ou paga o mico? Qual droga, Kawan? Responde pra mim Do álcool Do álcool, está errada a resposta Maconha é a resposta Ponto, ponto Muito bem Uma outra pergunta agora Pra Carla E também pro Vitor Atenção Nada está perdido, gente Tipo de internação Onde o dependente é internado Contra a sua vontade Por ordem judicial Valendo A internação seria Internação compulsória Contra a vontade do dependente A ingestão Frequente de bebidas alcoólicas Como a cerveja Pode causar celulites E acúmulo de peso Verdadeiro ou falso? Valendo Vitor, responde Verdadeiro ou falso? Verdadeiro Verdadeiro Está certa a resposta Põe o miguinho Atenção, atenção Continuamos ainda Tem muitos pontos a serem disputados A prática metódica Muita atenção nessa pergunta A prática metódica de humilhar Constranger e agredir física e psicologicamente pessoas Principalmente no ambiente escolar Se chama Valendo Responde Bullying Bullying está certa a resposta Muito bem Põe o miguinho lá na Isabela Atenção, não tem nada perdido Não tem nada perdido Na novela Salve Jorge A personagem central Morena Para retornar ao Brasil Traficou drogas escondidas em seu estômago Como são chamadas as pessoas Que praticam esse tipo de tráfico? Valendo As pessoas que trazem drogas De outros países no estômago São chamadas de mulas Vamos partir Isso mesmo Atenção, atenção Preste atenção na pergunta Vodka com água de coco Para mim tanto faz Eu já estou cheio de tesão E cada vez eu quero mais Neste trecho Da famosa música do cantor Naldo Ele expõe um comportamento de proteção Ou de risco? Valendo Pode responder Risco Está certa a resposta Muito bem Mãos na mesa Essa resposta é difícil Ana Como é seu nome? Andréia E Andréia Drogas que alteram o funcionamento do sistema nervoso central São classificadas como Valendo Perturbadoras ou alteradoras do sistema nervoso central Por exemplo Uma das drogas que altera É o chá de cocumelo A maconha É a principal porta de entrada Para o mundo das drogas Verdadeiro ou falso? Valendo Pode responder Verdadeiro A resposta está errada É falso Na maioria dos casos A primeira experimentação se dá pelo álcool Põe um miquinho nela Vamos lá Pode Neste momento Mão na mesa Kawan Vamos lá Murilo Preste atenção na pergunta Filhos de pais alcoolistas Tem menor predisposição ao alcoolismo Verdadeiro ou falso? Valendo Pode falar Murilo Repete a pergunta de novo Repete a pergunta Filhos de pais alcoolistas Tem menor predisposição ao alcoolismo Verdadeiro ou falso? É preciso responder Murilo Verdadeiro ou falso? Não Filhos de pais alcoolistas Tem menor predisposição ao alcoolismo Falso? Falso está certa a resposta Vejam que o Murilo estava nervoso Mas que ele acertou Muito bem Chegamos ao momento final Chegamos ao momento final de mais uma semifinal Ambas as escolas acertaram três questões cada uma E ambas dobraram o seu número de pontos Sendo assim O Veronese é vitorioso nessa etapa E vai para as finais Parabéns ao Veronese Parabéns ao Maria Amélia Foi muito bem também Vamos para as finais agora Grāp Grump Próxima Se inscrever very Glump Gra Grump 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 Caso